Bom dia, bom dia a todos os vereadores, funcionários desta casa, nosso muito obrigado sempre. Deus continua no controle. Peço ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum e peço aos vereadores que tomem seus assentos. Bom dia a todos. Dezoito vereadores presentes, senhor presidente. A ver número legal está aberta a sessão. Peço ao primeiro secretário, vereador do canteiro de obra lá do Bilac, Gramacho, que faça a leitura. Décima nona legislatura. Sétima reunião ordinária de 25 de novembro de 2021. Projeto de lei 091-2021. Dos excelentes senhores vereadores, Jacques Wagner dos Santos Barbosa e Marcos Fernandes de Araújo, dispondo sobre a obrigatoriedade de fixar cartaz, contendo o número do telefone do Disque Idoso 165, em prédios públicos de veículos que realizam o transporte coletivo de passageiros no âmbito do município do Duque de Caxias. Projeto de decreto legislativo 105-2021, do excelentíssimo senhor vereador Axelê Silva do Carmo, concedendo ao justíssimo senhor Marcelo Cardoso Rodrigues a medalha Zumbi dos Palmares. Projeto de decreto legislativo 107-2021, da excelentíssima senhora vereadora Fernanda Isabel da Costa, concedendo ao justíssimo senhor Zélia Maria Marcos do Nascimento, o título ódio ao mérito Irmã Dulce. Projeto de decreto legislativo 108-2021, do excelentíssimo senhor vereador José Miguel Mesquita Filho, concedendo ao justíssimo senhor primeiro sargento PM, Sérgio Xavier da Silva, a medalha Bravura Duque Caxiense. Projeto de resolução 34-2021, do excelentíssimo senhor vereador Axelê Silva do Carmo, ortogando o título do cidadão Duque Caxiense, a ilustríssima senhora Fabiano Lourenço Rodrigues. Indicação número 2874-2021, do excelentíssimo senhor vereador André Santos da Silva, solicitando ao justíssimo senhor prefeito, recapeamento asfáltico ao longo da rua Laura Araújo, notadamente no trecho próximo à rua Graciliano Ramos, Carolina, primeiro distrito desse município. Indicação de número 2876-2021, do excelentíssimo senhor vereador Axelê Silva do Carmo, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, ações de limpeza, incluindo capim de varreção em toda a extensão da Estrada Nogueiras, bairro São Judas Tadeu, segundo distrito desse município. Indicação 2879-2021, do excelentíssimo senhor vereador Cláudio Tomás, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, que seja construída, construído em terrenos existentes no primeiro distrito desse município, um equipamento público voltado ao atendimento integral de pessoas diagnosticadas com transtorno de espectro autista. Indicação 2882-2021, da excelentíssima senhora vereadora Fernanda Isabel da Costa, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, saneamento básico ao longo da rua D'Alva da Oliveira, Jardim Balneário, Ana Clara, segundo distrito desse município. Indicação 2886-2021, do excelentíssimo senhor vereador Jackson Vargas dos Santos Barbosa, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, a construção de unidades de saúde de família, na comunidade do Coqueirinho, primeiro distrito desse município. Indicação número 2890-2021, do excelentíssimo senhor vereador Marcos Fernandes de Araújo, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, substituir as atuais lâmpadas de vapor de sódio pelo sistema de iluminação de LED em toda a extensão da rua Floresta, bairro Centenário, primeiro distrito desse município, bem como incluir o referido logradouro em cronograma de manutenção periódica, a fim de trocar as lâmpadas queimadas danificadas. Indicação 2891-2021, do excelentíssimo senhor vereador Marcos Oliveira Pereira, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, substituir as atuais lâmpadas de vapor de sódio pelo sistema de iluminação com a lâmpada de LED, ao longo da rua São José, bairro Parque Lafayette, primeiro distrito desse município. Indicação 2894-2021, do excelentíssimo senhor vereador Marcos Paulo Casal Barbosa, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, colocação de tampa grelha em bueiros existentes na rua B20, lote 19, quadra 1, Parada Morabi, terceiro distrito desse município. Indicação de número 2896-2021, do excelentíssimo senhor vereador Maurício Guimarães, nascimento, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, pavimentação asfáltica, saneamento básico, ao longo da rua Jeremias, Mirante do Pirá, segundo distrito desse município. Indicação 2900-2021, do excelentíssimo senhor vereador, Michel Alexandre Gervais, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, reposição de ralos, tampa de galeria de águas pluviais e bueiros, existente ao longo da rua Brasil, Parque Vila Nova, centro deste município. Indicação 2904-2021, do excelentíssimo senhor vereador, Valdeci Nunes da Rosa Filho, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, Reforma Geral da Escola Municipal Professora Maria das Graças Cardoso, localizado no bairro Saracuruna, segundo distrito desse município. Requerimento número 847-2021, do excelentíssimo senhor vereador, Alex Freita Marques, consignando moção de aplausos, ao justíssimo senhor João Luiz de Souza Santos, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Maringá, Belfor Roxo, pelo incansável trabalho desenvolvido em prol da difusão do Evangelho e de valores como empatia, tolerância e perdão. Requerimento número 852-2021, da excelentíssima senhora vereadora Andréa Santos da Silva, consignando moção de aplausos à ilustíssima professora Cacilda de Oliveira Ramos, diretora da Escola Municipal Sargento João Délio de Souza, pelos relevantes serviços prestados, ao exercer suas atividades com ética de diligência, realizando uma importante gestão que é prima pelo respeito aos profissionais lotados naquela referida unidade de ensino. Requerimento número 853-2021, do excelentíssimo senhor vereador, a excelência Silva do Carmo, consignando moção de aplausos, ao exercer o senhor Cabo BM José Luiz Valdo dos Santos, pela imprescindível atuação junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, sempre demonstrando notório empenho em salvaguardar o patrimônio, bem como para resgatar vítimas de acidentes. Requerimento número 858-2021, do excelentíssimo senhor vereador, Celso Luiz Pereira do Nascimento, consignando moções de congratulações ao ilustíssimo senhor subtenente PM, Lander Light de Oliveira Pinto, supervisor de operação barra presente, pelos relevantes serviços prestados, visando promover maiores condições de segurança, ao aliar conhecimento técnico, perícia e controle emocional no exercício das suas funções. Requerimento número 863-2021, do excelentíssimo senhor vereador, Cláudio Mororão Magalhães, consignando moções de aplausos, a ilustíssima senhora Carla Patrícia da Silva Alves, enfermeira, pelos relevantes serviços prestados no núcleo interno da regulação, da maternidade de Santa Cruz da Serra, pois exercer suas funções baseadas em princípios como ética, diligência, empatia e responsabilidade. Requerimento número 868-2021, do excelentíssimo senhor vereador, Fernanda Isabel da Costa, consignando moções de aplausos, a ilustíssima senhora Júlia Gonçalves de Oliveira, líder comunitária, pelos relevantes serviços prestados aos moradores da comunidade de dois irmãos, por meio de uma atuação enganjada, em prol do atendimento das necessidades populares, multiplicando ações sociais, que melhora a qualidade de vida dos munícipes. Requerimento número 873-2021, do excelentíssimo senhor vereador, José Miguel de Mesquita, filho, conseguindo moções e congratulações, ao licencioso senhor segundo-tenente, Ângelo Gomes Rebeck, pelos relevantes serviços prestados junto à Patrulha Aérea Civil, de Duque de Caxias, ao pautar o exercício das suas funções, na ética, dirigência, responsabilidade e primazia, a fim de assegurar atendimento de excelência à população. Requerimento 878-2021, do excelentíssimo senhor vereador, Marcos Oliveira Pereira, consignando moções e congratulações, ao licencioso senhor, Alessandro Moreira da Cruz, empresários pelos relevantes serviços prestados, a este município, ao pautar a sua atuação, na ética, dirigência, responsabilidade e primazia, a fim de assegurar atendimento de excelência à população. Requerimento 879-2021, do excelentíssimo senhor vereador, Valdeci Nunes da Rosa Filho, considerando moções e congratulações, ao licencioso senhor Maurício Gali Bastos, repórter pelos relevantes serviços prestados, ao pautar o exercício das suas funções, na ética, proatividade, altruísmo, dirigência e primazia, a fim de manter a população informada quanto aos principais fatos e opiniões de especialistas de diferentes áreas. processo número 1906, barra 2021, perdão, processo número 1906, barra 2021, do Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Duque de Caxias, encaminhando cópia de atos extraordinárias dos dias 15 de nove e 22 de nove, que foram publicadas em boletim oficial de número 7.066, de 10 de nove de 2021. Esse é o expediente, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário. Um minuto para os vereadores que quiserem fazer uso da palavra. Desejo cumprimentar a toda a mesa com bom dia, os nobres vereadores desta casa com bom dia, os nossos colegas de trabalho aqui, bom dia. Bom dia também ao público que acompanha o nosso trabalho na manhã desse dia. Bom dia, mestre Bruce. Mestre Bruce. Mestre Bruce. Bom dia. Graças a Deus. É isso. Na manhã desse dia, eu gostaria de destacar um pouco do trabalho de ontem e eu quero dividir com os vereadores desta casa. E eu quero deixar bem claro para toda a enfermagem que vai nos ouvir quando nós estivermos divulgando esse vídeo da importância que os vereadores aqui de Duque de Caxias tiveram e vão ter na continuidade dessa luta. Nós sabemos que essa luta da enfermagem ontem foi um dia muito importante lá em Brasília. Nós estivemos lá, conversamos com alguns senadores. O deputado federal Gutenberg Reis nos levou na bancada na liderança do Senado, do MDB. E nós podemos ali conversar com vários senadores e nós tivemos ali aprovado um piso salarial para a enfermagem, um salário para o enfermeiro e a enfermeira de R$ 4.750, 70% desse valor é para o técnico de enfermagem e 50% desse valor para o auxiliar de enfermagem. E nós pedimos aqui aos vereadores que pudessem estar falando com os deputados federais, com os senadores, para que pudessem sensibilizar com essa causa da enfermagem. e agora passou no Senado e vai para a Câmara de Deputados Federais. E nós sabemos que estamos em época de eleição e eu quero continuar pedindo o apoio dos vereadores aqui de Duque de Caxias para que nós possamos estar solicitando aos deputados federais para que eles possam estar sensíveis a essa causa da enfermagem. Bom dia, vereador. Para que possa estar sensível porque nós entendemos a importância da enfermagem. Só que essa importância não tem sido ou não se reverbera como diz o nosso decano da casa na realidade do salário para o enfermeiro. Então nós precisamos estar atentos e ontem foi um grande passo estou aqui muito feliz e agradecendo a esta casa o apoio que tem dado a essa luta da enfermagem. Esse era o motivo da minha felicidade e poder estar aqui agradecendo aos senhores porque essa vitória é da enfermagem essa vitória é da população que recebe o atendimento da enfermagem e também desta casa que tem sempre aberto o diálogo para nós podermos lutar por situações melhores para a categoria de enfermagem. o meu muito obrigado e um bom dia a todos nós. Obrigado vereador doutor Paulo Afonso passamos agora para o segundo momento da sessão peço ao primeiro secretário faça a verificação de quórum 21 vereadores presentes senhor presidente 22 nosso excelentíssimo Marquinho Oi peço que faça a leitura do expediente da ordem da ordem do dia perdão décima aula de leitura sétima reunião ordinária de 25 de novembro de 2021 mensagem número 50 barra 2021 do exercício ao vereador prefeito encaminhando o projeto de lei 033 2021 dispondo sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025 o projeto está em primeira discussão não havendo quem queira discutir colocamos o projeto em votação vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade em primeira discussão não havendo mais nada a tratarmos está encerrada a sessão bom dia a todos bom dia a todos público presente o projeto bom dia a todos